Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao terceiro episódio da nossa campanha de Hards of War 4, o ano com a Bélgica aqui, vamos continuar a nossa campanha, nesse momento nós estamos juntando poder político para conseguir justificar nossas guerras, além disso, no último episódio nós nos transformamos em fascistas verdadeiros, então nesse momento eu posso, por exemplo, mudar o tipo de economia que eu tenho, isso aqui é maravilhoso, eu preciso de 50% de suporte de guerra, agora que eu vi que eu só tenho 31%, isso é ruim, isso é bem ruim, contudo, eu ainda posso vir pelo menos para a mobilização parcial, isso aqui ajudaria infinitamente nossas edificações, coisas desse tipo, contudo, antes disso eu tenho várias outras coisas que eu vou precisar, tá, antes então não dá para eu priorizar aquilo ali, então mais um nível aqui de artilharia de guerra, eu poderia ir para o segundo nível de artilharia, se tem é maravilhoso, mas por enquanto não, eu poderia também pegar o hospital de campanha para me dar uma ajuda aqui, mas por enquanto também não, eu acho que eu vou ruxar sinal, galera, eu acho que eu vou ruxar sinal, porque eu quero testar, eu nunca, eu nunca testei ter sinal logo no meu primeiro rush, nunca testei, tá, o que que isso vai acarretar, isso vai acarretar que eu vou ter que começar a fazer alguns motorizados aqui, guardar eles, tá, os motorizados aqui vão ter que acontecer, deixa eu colocar uma, uma fábrica aqui para os motorizados, tá, então eles fazem assim, assim, acho que isso está ok, acho que isso está ok, perfeito, vou deixar as fábricas aí dessa fábrica, desastre de Hindenburg, perfeito, enquanto eu não posso pegar nada aqui, estou juntando poder político, para quem não se lembra, tá, eu preciso ali de 190 pontos de poder político para eu conseguir fazer o que eu preciso fazer, do jeito que eu tenho que fazer, e é isso, vamos fazer, só vamos, vamos que vamos, é nóis, ah galera, bom que isso aqui, isso aqui me dá aflição, eu quero clicar ali e escolher um foco só para aquele negócio de sumir, isso é mentira, eu realmente quero, eu preciso fazer isso, eu não vou, não me tente, propaganda de guerra, eventualmente eu vou fazer isso, eu preciso de mais de 50% de tensão mundial, ok, 190 pontos, 192, vamos ver se eu calculei certo, certo, será que eu calculei certo, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não, ok, você não tem o cara, o que aumenta o custo de fabricar, você também não tem, ok, beleza, maravilhoso, 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 deixa eu pensar, Acho que está correto, vamos justificar aqui primeiro, 1%, daí nós vamos justificar aqui, 72, boa, 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 deu certo, perfeito, aí nós cancelamos isso aqui, e justificamos de novo, uaca, Não entendo, o que que você fez? Galera, é para as duas justificativas terminarem ao mesmo tempo, e essas nações não serem garantidas, tá, por isso que se faz isso, tá, assim, essa justificativa aqui, 350 dias, essa justificativa aqui, 360 dias, então essa aqui vai acabar antes até, e quando acabarem, eu vou conseguir, eu vou conseguir finalizar uma guerra, depois estartar outra. Tá, na verdade eu consigo estartar as duas guerras ao mesmo tempo, isso faz uma enorme diferença, tipo, muito grande mesmo, tá, então é isso, hello there, seja bem-vindo senhor romano, obrigado pelo follow, meu querido, vamos junto, e agora eu posso clicar aqui, vamos no esforço naval, quero minhas, hum, não, 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 não quero, não quero isso aí não, Não quero isso aí não, quero minhas fábricas, quero minhas fábricas, oh crap, perdi tempo ali, acho que eu quero minhas fábricas, eu não quero isso aqui, porque eu não vou pesquisar isso ainda, tá, eu não vou fazer submarinos aí, então não faz sentido eu ter aquilo ali, isso aqui me dá pontos, Isso aqui me dá fábricas, ah, eu poderia ir com minhas doutrinas também, deixa eu dar uma olhada numa coisa, doutrinas, 140 dias, 140 dias, dá pra eu fazer um foco antes, dá pra eu fazer um foco antes, eu quero, isso aqui não exatamente me ajuda, não exatamente me ajuda, quero aqui mesmo, ok, vamos com a fábricazinha, fábricazinha militar, pra nos ajudar aqui a fazer nossas artilharias, tá, fábricazinha militar pra nos ajudar a fazer nossas artilharias, inclusive eu tenho 69 artilharia ali já, eu quero, eu quero muito editar isso aqui, colocar nossas artilharias, pra isso eu preciso de 10 pontos de experiência de exército, isso vai demorar um pouquinho ainda, tá, isso vai demorar um pouquinho, E eu vou precisar aqui de um total de quantas artilharias? 84 no total, já tenho quase isso, né, e eu só tenho uma fábrica, é bom lembrar que eu só tenho uma fábrica, para Luxemburgo nem tem exército, uau, que coisa, ok, ficar de olho aqui pra ver se alguém vai garantir esses caras, eu acho que não vão, tá, acho que não vão, os aliados precisam de pelo menos 20% de tensão mundial pra conseguir garantir alguém, então essa é uma sacada, as operantes tem limite efetivo, que nem os entes de aeronáuticos, sem navios pra compensar o navio 101, que dá uma contagem dos templantes, tira o rando das flotilhas, entendi, o Aka fez uma jogatina de Hearth of Iron 4, só que de tanque sem tropa, será que dá? Dá, dá sim, você vai só precisar de muitos, você vai precisar de muitas, muitas fábricas, muitas fábricas, isso aqui, Ah, eu posso decidir se eu quero que passem aqui ou não? Interessante Bem interessante isso aqui, gostei Gostei, gostei bastante, inclusive, em inglês de passagem Tá mais fácil aqui de visualizar, isso aqui não ficava aqui antigamente não, né galera? Isso aqui não ficava aqui não, sempre ficou, porque eu sempre fiz aqui ó, eu sempre fiz aqui ó, aqui é novidade pra mim, sempre ficou ali? Me contem Por que os desenhos da divisão é um tubarão? Não é um tubarão, é uma baleia, porque lá são as divisões baleia, tá? São as divisões baleia, aquela Cara, quer saber? Fiquem aqui mesmo Fiquem aqui mesmo Vou fazer uma coisa, peraí Divisões Vou desenhar pro tipo Nossa, vai demorar infinito Não, não, vai demorar infinito, deixa isso pra lá É muito mais fácil clicar assim, Waka Muito mais fácil clicar assim Tipo, muito mais fácil Fizemos pra cá E esses caras aqui, parem de treinar, por favor Ah, isso aqui tem sete divisões só Vou ter que passar mais uma Pra cá, beleza Aqui eu vou fazer shift K Pra eles treinarem só quem precisa treinar mesmo Isso aqui tá tranquilo Japão declarou guerra na China, beleza, ok Quero metade desses caras Você tá no lugar errado Ah não, você tá no lugar certo É, eu nem preciso, só esses caras aqui vão dar conta Tranquilo Ah, vocês eu quero que basicamente preenchem esse lugar mesmo Isso tá ok Yuna fazendo zoeira 18% de De tensão mundial Isso me deixa um pouco tenso Isso me deixa um pouco tenso Olha o God Para que isso aí Ah? What? Sei lá Tudo faz Ok Ok, ok, ok Quase 70 pontos de novo Let's go, baby E daí eu vou pegar Esforço em exército Por quê? Porque daí eu vou pegar uma vez Bônus de doutrina terrestre Eu vou utilizar essa doutrina Ok Cadê? Não era pra você ter terminado? Alguém me enganou Não, não me enganou não Tá certo Ok Esforço em armamento Boa Nós vamos com esforço em exército agora Eu tenho uma fábrica extra Uma fábrica extra Boa, boa, boa Colocar mais uma fábrica ali Para motorizados Nós vamos precisar de motorizados Para colocar a companhia de sinal Ah, eu preciso de experiência de exército Preciso de muita experiência de exército Se os caras estão em guerra Ô Japão Eu quero enviar um diplomata Para você, cara Vai me custar 100 pontos De poder político Mas ok Eu quero Porque eu preciso dessa experiência de exército Eu preciso urgentemente Eu preciso de generais também Isso é um problema E generais pelo menos são baratos Camano, camano, camano 100 pontos Enviar diplomata Subir a experiência de exército Vai dar certo Se juntar a facção? Não Não pretendo juntar aquela facção lá não Eu acho que enviar o diplomata Não aumenta A quantidade A quantidade de tensão gerada, tá? Eu acho que não aumenta Até onde eu me lembro Não aumenta não Eu só vou perder pontos ali mesmo Preciosos pontos, inclusive Ah, 20 ganhos de esporte Ah, suporte de guerra mais 10% Isso é bom Gostarar 50 pontos, etc, etc Ah, what? Why? What? Why? What? Why? Direito de aportar Deixa eu aportar aí, Japão É nóis E agora? Não, ainda não? Filho da mãe I hate you Como é que você morra? Tá, pera aí Deixa eu olhar uma coisa Falta mais de 100 dias Perfeito Eu vou habilitar condições melhores Para trabalhadores Para subir ainda mais A sua estabilidade e tal, galera Isso que vale muito A pena Maior estabilidade no início do jogo Faz muita diferença A longo prazo Eu vou melhorar a relação com eles Para mandar aquilo lá Mas primeiro eu vou clicar aqui É, quer saber? Eu acho que a experiência de exército É mais necessária para mim Nesse momento Não, não é não Vamos com estabilidade primeiro Vamos com estabilidade primeiro E depois a gente melhora a relação Tá, em teoria Esse cara deveria gostar de mim Mas tudo bem Agora não tem um ponto de poder político Não dá nada não Rádio, boa Boa, boa Maravilhoso E eu quero treinar Eu quero muito testar a companhia de sinal de início Quero muito Porque eu acho que vai ser muito forte Tá Eu acho que vai dar um mini blitz aqui Acho Posso estar enganado? Com certeza Estou enganado? Não tenho certeza Inclusive deixa eu começar a colocar generais Para esses caras Vamos rolar um generalzinho aqui Não preciso dos pontos Não dá para Não dá para fazer isso agora não Beleza E além disso Eu posso querer ir com hospitais Ou logística depois Logística para salvar equipamento Ou hospitais para salvar manpower Eu acho que o maior problema da Bélgica É manpower Então Talvez manpower seja um pouco mais interessante Com tudo Deixa eu olhar como é que estão as outras coisas aqui Equipamento de infantaria melhor É melhor Nesse momento Muitos exércitos sendo treinados Isso é ótimo Aqui tem alguns caras a mais já Esses caras aqui Eu vou colocar Uma divisão aqui E eu quero que eles defendam Tá A linha de retirada Eu quero que eles defendam Esses lugares aqui É que vocês venham para cá E defendam com as suas vidas Esse posto Não abandonem o posto Let's go baby Só vai Esses caras são de 12 witch Com certeza não é o witch Mais interessante do universo Eventualmente nós vamos mudar isso Tá Eventualmente nós vamos mudar isso Esses caras estão sendo garantidos por alguém Não Beleza Tranquilo Ainda falta vários dias 18 De tensão mundial Isso me deixa um pouco tenso Torpedo Beleza 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 Vamos com os submarinos agora Let's go Daqui a pouco nós poderemos Conquistar nossos submarinos Isso significa que eu vou ter que Vim nos estaleiros Vou precisar dos meus estaleiros Vou pegar meus primeiros 5 pontos Aqui agora Eu poderia esperar Para juntar 100 pontos de poder político Para então Enviar nosso Diplomata Seria bem interessante Seria bem interessante Fazer isso Se fosse motorização Se fosse exército Ok Eu quero Quanto tempo Para o submarino 100 dias É não Com certeza eu preciso Das minhas docas Tá Com certeza eu preciso Das minhas docas Let's go Com certeza eu preciso Das minhas docas Poderia ter segurado Poderia ter segurado 30 dias Mas Whatever Não foi o melhor micro do mundo Aqui Mas está ok Então está de paz Da Espanha Espanha fechando A guerra dela lá As coisas acontecendo A França já ao meu redor Um problema Eventualmente Eu vou me aliar Ao Raik Alemão Não necessariamente Quero entrar nas guerras É Não vai ter jeito Não vai ter jeito Eu vou ter que me aliar com eles Vou ter que me aliar com eles Beleza Vamos com isso aqui agora 177 dias Para pegar o próximo nível De doutrina Isso é muito maravilhoso Muito maravilhoso Uau Eu Por um segundo Eu achei que eu tinha Clicado na Na parte aérea Daqui a pouco Eu vou precisar de mais aço O Raik Tem que mandar mais aço Aí pra mim Vê como é que está isso aqui Oito fábricas Edificando Ok Vai vir mais uma fábrica Militar Acho que está ok Acho que está ok O problema é que Esse exército motorizado Ele vai ficar consumindo Todos os meus Motorizados Whatever Pode ser Pode ser Atenção mundial em 20 Vou prestar atenção Ver se ninguém vai ser garantido Eu acho que não Comecei A justificativa faz tempo Espero que não Se estiver garantido Daí é tipo Endgame pra gente Se estiver garantido É tipo Endgame pra gente Tem muito o que fazer Holanda Obtendo Resultados Não Legais ali O que você está fazendo Adoraria saber O que o Raik está fazendo Mas Ele ainda nem engoliu a alça Então está de boa Já está em novembro Ok Ok Cara Nunca imaginei Que minha justificativa Ia demorar tanto Tipo A gente está na metade ainda Oh God Mais meio ano Vamos atacar esses caras Só em 38 Acho que está ok É um ano antes Pelo menos Do Raik alemão Declarar a guerra Na Polônia Vai estar de boa Espero que esteja de boa Se não tiver A gente está ferrado Tá Eu vou ter que comprar Mais ácido No Raik Sem ácido Não dá pra ficar Sem não Por causa Do equipamento De suporte Equipamento de infantil Inclusive Deixa eu começar A tirar isso aqui Daqui E colocar a maior parte Aqui agora Pra reforço Reforço Nesse momento Nós queremos Reforçar O melhor possível Nossos exércitos Que já estão em campo Já tenho bastante unidade Não preciso de muito mais unidade Que isso não Ok 22 de tensão mundial Ninguém garantindo A galera ainda Luxemburgo levantou Um exército aqui Pode ser um problema Pode dar uma segurada Ali Inclusive Por garantia Por garantia Porque Essa guerra Aqui Eu tenho que Eu tenho que Terminar ela rápido Então Deixa eu colocar Essas unidades Aqui Tá Deixa eu colocar Essas unidades Aqui Basicamente Eu vou clicar Nesses caras Clicar pra frente E falar assim Vai Pega os caras Ok 100 pontos 100 pontos 100 pontos É bom Meu querido E aí Boa Ok Thank you very much Agora eu vou ganhar A experiência de exército dele Esforço naval Boa Boa Waka Você poderia descer ali? Poderia Você vai? Não Não vou Por que Waka? Porque eu tenho Outras prioridades Nesse momento Uma delas é Conseguir um pouco Mais de fábrica Na verdade Eu tenho várias Prioridades Esse é o problema Esse é o problema Deixa eu olhar Uma coisa aqui Falta quanto tempo Pra doutrina 117 dias 117 dias Verifica que Eu estou 23 dias Eu consigo Guardar 23 dias Aqui Eu acho que eu consigo Vou dar de boa Eu quero ir com Mais Formas secretas Talvez Mas tecnologia Não seria ruim Não seria ruim não Cara Tem algumas opções Interessantes Aqui Mas eu acho Que Quero mais uma fábrica Basicamente Criar uns comboios Aqui né Só pra não falar Que a gente não está usando As coisas Pra não falar Que a gente não está usando Não denuncia eu não Amizade Olha que isso aí Uma zoeira Sorry Mas não vai rolar Deixa meu diplomata Que eu preciso Da experiência De exército Daquele cara Então vamos lá Então vamos lá galera Eu preciso começar A rolar meus Comandantes Aqui também Ok Um comandante razoável Poderia ser melhor Poderia Poderia ser pior Poderia também Eu vou ter que começar A distribuir isso aqui Melhor Um Dois Três Quatro Exército roxo Tranquilo Hello there Senhor Pedro Valeu demais Meu querido Tamo junto Acabou de virar Membro do canal Uau Lá no youtube Obrigado galera Obrigado Obrigado Pedro Você não deve estar aqui Na live Mas tamo junto Meu querido Cadê os generais Estou rolando eles Agora Estou rolando eles Agora Os caras que tem Oh god Sério Tá bom Tá bom Na verdade ficou bom Na verdade ficou bom Ficou ruim não Aqui eu vou precisar De um cara Que seja rápido Alguma coisa desse tipo Esse cara aqui Eventualmente Eu vou precisar De alguém também Que susto Tá Então Eu já tenho Uns dez pontos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeira coisa Que nós queremos fazer aqui Colocar A chilearia de suporte Tá A chilearia de suporte É tipo Não dá pra ficar sem Simplesmente não dá pra ficar sem Tá Simplesmente não dá pra ficar sem Segunda coisa Nós queremos fazer Esperar isso aqui Ficar nível 5 Hello there 5 pontos Nós vamos colocar mais Uma infantaria aqui Tá Vai virar 21 De amplitude Perfeito Terceira coisa Nós queremos fazer Hello there Submarino Yes Yes Submarinos Submarinos Oh não Eu não consigo Fala sério Pronto Agora eu consigo Ok Thank you very much Faça submarinos E depois que você Fizer submarinos Faça mais submarinos Aí depois você pode Pensar em fazer Comboio Submarino Depois Mais submarino Depois pode ser Comboio Não tem problema Não Isso aqui eu vou Segurar um tempinho Isso aqui eu vou Segurar um tempinho Não Não É não Tá errado Submarinos Já foram Beleza Não preciso Submarinos Nível 2 Mas eventualmente Eu vou precisar De transportes Eventualmente Eu vou precisar Então pra Ter certeza Que eu não vou Esquecer Eu já vou Pesquisar Agora Uau Tô devendo Tipo 2kg De coisa Preciso De mais um General Agora eu quero No exército Roxo Ou no exército Verde Ou no exército Verde Aqui Vamos ver Defesa e logística Filho da mãe Esse cara aqui é bom De entrecheiramento Esse cara aqui saiu bom De entrecheiramento Que é ótimo Também pra defesa Esse cara saiu com defesa Que é ótimo pra defesa E logística Tá bom Eu vou colocar Nesse aqui Depois a gente rola Mais um Alguma dica De modelo De infantaria Cara 21 ish É o que há Eu tenho um vídeo No canal Que eu falo Sobre isso Eu tenho um vídeo Que eu falo Sobre Templates No geral Do hearts of iron 4 Qual que é o template Que vai te garantir Sucesso Com certeza Se você utilizar direito Eu tenho um vídeo lá Que fala sobre isso Eu recomendo Fortemente Que você use ele Vai de fantasia melhorada Boa Boa Posso ir com minhas Machine guns Vai demorar 286 dias Quero eu Fazer isso Mas posso é não Vamos nisso aqui primeiro Vai ser um pouco mais efetivo Companhia de comunicação Nem acredito Cara Se eu conseguir colocar Companhia de comunicação De cara Vai ser lindo Nesses exércitos mais fortes Contudo Eles É o que tá faltando Mais equipamento No geral Companhia de comunicação Boa 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 Vamos com o segundo nível De engenheiro Aliás Hum Acho que eventualmente Eu vou precisar De hospital primeiro Por causa do manpower Eventualmente Eu vou precisar De hospital primeiro Então nós vamos Com hospital Esse primeiro E agora Eu vou rolar O último general Tá Porque esse exército Aqui por enquanto Ele vai ficar sem general Mesmo Agora esse exército Aqui Eu quero Colocar um generalzinho Nele Generalzinho normal Ok Tranquilo Vou trazer esse cara Pra cá Isso aqui é o exército Guarnição Galera Deixa eu até mudar ele aqui Guarnição Eu consigo mudar O símbolo dele Eu consigo Eu quero Que vocês sejam Ah Qual Fortezinho Na verdade Guarnição O melhor é esse Melhor é esse Melhor é esse Deixa o símbolo aí mesmo Ah Esse cara aqui É um exército rápido Vrum Vrum Pode ser você Beleza Esse cara aqui É um exército De preenchimento Pode ser você Beleza Esse exército aqui É um exército matador Pode ser Sei lá Pode ser isso aqui Não faz É isso Ah Por que você faz isso? Nada Só Só flavor mesmo Bom Eu vou encerrar esse episódio Galera Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio Com certeza nós vamos declarar Nossas guerras As guerras vão acontecer E é isso Mais um prazer Tem vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau